As trocas de camisas estão a todo vapor para a 19ª edição do Passeio Ciclístico a Favor da Vida. O evento já faz parte da cultura de Manhuaçu e é promovido pelo 11º Batalhão de Polícia Militar. Neste ano vai acontecer no dia 27 de novembro, domingo, a partir das 8 horas da manhã, com concentração na Praça Cordovil Pinto Coelho. Como tradicionalmente acontece, as famílias se reúnem em uma verdadeira festa da solidariedade do esporte, conforme explica a Tenente Suellen. O Passeio Ciclístico vai acontecer este ano, dia 27 de novembro. Então, nós começamos a troca das camisas por alimentos, para quem quer participar do passeio, já no finalzinho de outubro. E agora a gente está com foco total nessas trocas. A comunidade vem realmente participar, procura saber que dia que é, fica feliz com o retorno do passeio após dois anos sem atividades por conta da pandemia. Então, é uma grande satisfação para a gente poder estar à frente desse evento, que faz parte já da cultura de Manhuaçu. É a 19ª edição do Passeio Ciclístico. Todos aqui de Manhuaçu ou já ouviram falar, já participaram. Então, é muito interessante. E a gente aproveita para convidar a comunidade a participar. Você que faz parte de algum grupo de ciclista, é muito interessante a participação de vocês, porque é a promoção do esporte que a gente está fazendo também. E você aí que tem o seu pequeno em casa, os coleguinhas da escola se juntam, vêm aqui, participam. É uma grande diversão, reúne a família. Então, venha participar, que é muito interessante e é muito divertido. Para participar do passeio ciclístico, basta doar alimentos não perecíveis nos pontos de trocas do evento e adquirir sua camisa. Além de concorrer a prêmios no dia do evento e se divertir com a família, o participante ainda pratica uma boa ação social, de acordo com Cabo Tereza. Exatamente, né, Danilo? Tem um cuio filantrópico aí. A gente vai estar arrecadando esses alimentos para poder estar ajudando aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, também as entidades filantrópicas aí da nossa cidade, né? E hoje a pessoa pode vir aqui e trazer para nós aí, para a gente poder efetuar as trocas das camisas, ou 5 quilos de arroz, ou 5 quilos de açúcar. Esse é mais fácil de lembrar, viu, gente? Porque é um pacote, né, grande, mais fácil. Mas também pode trazer 3 quilos de feijão, ou 2 litros de óleo, ou 2 quilos de macarrão. Lembrando que o pacote de macarrão, às vezes, é aquele de 500 gramas, aí teria que ser 4 pacotes de macarrão. Mas a gente também encontra no mercado hoje pacotes de 1 quilo, né? Então, esses são os itens aí, são os alimentos que a pessoa pode trazer, né, alimentos não perecíveis, para a gente estar realizando a troca das camisas aqui nos pontos de troca. E nós temos pontos de troca aí, funcionando aqui no centro da cidade, de 8 horas da manhã até as 18 horas, né, com militares aqui fazendo efetivamente as trocas das camisas. Na parte da manhã, nós também temos um ponto de troca lá na rua Antônio Velesso, próximo ao estádio JK ali. E na parte da tarde, nós temos um ponto de troca na Salim Nassif, na Avenida Salim Nassif, ali próximo àqueles supermercados, que tem ali também na região da Baixada. Então, venha você também participar com a gente, nós estamos aguardando aí, né, a participação da comunidade, a população tem feito muitas trocas, viu, Danilo? O pessoal está animado aí para poder participar com a gente, depois de dois anos, né, sem efetivamente poder acontecer o passeio por conta da pandemia, nós estamos retornando aí com força total, e eu estou aguardando vocês para trocarem as camisas aqui comigo. Obrigado. 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 Obrigado.